Caralho, mais do bem Abotamos na intimidade, carro pinte virou a paz Mas já tinha whisky e gelo sem ter minha amizade Se quiser me dá vontade, vamos pro bambu de trás Lancei o vidro fube pra novinha mamãe em paz Novinha, grande prazer, vem por cima a encontrar Lancei o vidro fube pra novinha mamãe em paz No palco de bandida Sete, 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 sete Dentro do carro que já pode, 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 pode No pau de doidinho, pode, 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 pode No outro coelhinho do brilho Avançamos na intimidade Carro bicho virou abate Mas já tinha o uísque e gelo sem perder a amizade Se quiser ficar com a vontade Vamos pro banco de trás Nasceu o Vitor Fugue para a vinha mamãe atrás Não tinha grhe reduzido prazer Vem por cima a encontrar Lancei o Vitor Fugue para a vinha mamãe atrás Sete, 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 sete Dentro do carro que já pode, 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 pode No pau de goitinho, das set, 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 set Dentro do carro que já pode, 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 pode O pau de goitinho, forte, 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 forte Do outro coelho do brilho Partido do número de infalcis Bota, 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 bota... Caralho, faz tudo bem Receba, caralho Receba Vem, vem Novo movimento para as ficas Vamos bailar De tudo bem Eu não fui no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu Ele me arrachou bateta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a acanagem Eu nunca vi ninguém fudendo com o cu Assim eu vou me acabar no seu pelo Eu sou pergosa Nem sei quem concorda Fiquei à vontade Novo lá novinho Eu nunca vi ninguém fudendo com o cu Assim eu vou me acabar no seu pelo Eu sou pergosa Nem sei quem concorda Fiquei à vontade Novo lá novinho Novo movimento para as ficas Vamos bailar Novinho no corpo grande quantos anos você tem? Ele tá novinho, tá tá rebolando bem Ele tá novinho, tá tá rebolando bem Ele tá novinho, tá tá rebolando bem O verdadeiro que eu te chamo desafio Você não sabe pra aquela que tá em cima Olha menina, tudo é suzebido Pensa esse momento e faz o que eu tô te pedindo Pensa esse momento e faz o que eu tô te pedindo Pensa esse momento e wake pra sempre Pensa esse momento e depois Pensa esse momento e não será Em que por que eu não pá de tavos tem que ser de cisnolo? Eu tô com barata que eu tava jogando foi de coitinho Me batalhe o saca forte faz um tempinho pra comendo Na tua missão sou a pinta da roi som da vida Me batalhe só café que faz um tempinho pra comendo Mas eu só tenho a pinta da joia som da pinta Me batalhe o saca forte faz um tempinho pra comendo Me batalhe só sua pinta da roi som 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 da roi sol Só falta na cintura e o cabelinho Oito é onde me mudar Esse homem gumbi 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 Só dos rodos man A Um P violento E Só dos rodos man FIFIN voy E Música Música E eu vou bater pra mostrar que sem sigilo Eu tô preparada, querendo o foder, coitinho E bata-me, soca, forte, faz um pique Com a peça na cintura e o cabelinho Oi, é hoje que vou dar Pra esse novo e tão bichinho, tão bichinho Tão bichinho, tão bichinho Joga tudo na minha chica, só sabendo Tão bichinho, tão bichinho 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 Verdade Oram primeiro Oram primeiro Oram primeiro Por aqui, 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 por aqui... Agora vira tu tá preparada pra depois do baile e começa a combate O Bate Empate, o Bate Empate Olha a linha do daughter talentiente no meu piro ela tá Quando o primeiro beck já tava fluando no segundo beck tá vamo descendo Quando o primeiro beck já tava fluando no segundo beck tá vamo descendo Aquela bata dos cara que é divertido que foi maluquice pela narizada Um muratis pra entrar no clima doendo na vista ficava colhada Aí do nada é na onda que ela senta na barra E na onda que ela senta na barra E na onda que ela senta na barra Por a via tu tá preparada pra depois do baile e começa a combate Por a filha tu tá preparada pra mim, depois o baile com esse habe eu протi O rap é um 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 pornografia do meia Administracia do meu filho é um rap Mas quando o primeiro bem já tava afluando No segundo bem tava acontecendo Quando o feminino já tava foTado Tava retenda, Olha nós fudendo Tava retendo Fudendo Tava retendo Tava retendo É quando o primeiro bem já tava furando No segundo bem tava Ela se overceu Na onda firma já ngoi Ela gosta dos caras que é divertido Que faz maluquice pra ela tá risada Fumo raquete pra entrar no queimado Eita na minha vice ficava colhada With that shit on you É tudo você É tudo você É acho que ele gosta Eu nunca influenciou Eu nunca falava Por isso é um não-tego e tal Eu nunca дolico É divertido estar aqui Eu estaria na baralha do mundo que nós vai dançar